De volta ao canal FIFA Trade Channel E é isso aí, vamos lá para mais um vídeo para vocês aqui de trade FIFA, FIFA 20 logicamente Pessoal lembram do vídeo anterior, está na descrição o link Nós falamos aqui de investimentos, pequenos investimentos, uma base para a gente fazer um lucro com cartas aleatórias E a gente falou muito do item chamado William José, então dois L's aqui William José, vamos dar uma olhada, lembra que a gente estava pegando 750, 700 por ali? Ok, vamos dar uma olhada aqui se neste momento a gente consegue comprar Já não tem no valor que a gente comprou, ok? E aí nós vamos aqui por mil, vamos ver se tem, não tem, olha só, já estamos no lucro ou não? Já estamos no lucro, vamos ver aqui, 1.200 não tem, 1.300 não tem, 1.400 não, opa, 1.400 não tem, 1.400, 1.300 já vai embora agora Então, vamos ver 1.500, né? Porque eu quero mais que o dobro, porque a gente pegou o que? Até 850, vamos ver 1.500, quantas tem? Oh, danal, 1.300 já estava no lucro, hein? Comprou, vendeu Mas, olha, 50 não, já vende, já vende, vamos testar isso aqui? Então, deu super certo, vamos ver 1.600? 1.600, ó, 1.600, também 1.600, uuuh, danal, vamos ver, 1.700, né? 1.700, ó, venderia, tá? Ó, 47 ali, só tem uma página e depois vai para a segunda e acabou, ó Opa, ó, segunda e acabou, né? Então, ó, praticamente duas páginas ali, as 59 já vão embora, né? 1.700, beleza, forçando demais, mas 1.600, 1.600 já vende agora, ó Olha, ó, tem uma de 1.100, vamos ver Uuuh, olha como já está Mas a gente pode tentar no lance aqui também, né? Ó, 1.000, ó, hum, bom, beleza Vamos considerar 1.500, vamos considerar 1.500 Mas por que 1.500? Por causa disso daqui, ó Uuuh, danal, ó, 850, tá? E aí nós temos aqui um monte, né? Que nós compramos, lembra que eu falei no vídeo anterior? Falei, ó, quem quiser fazer, faça Geralmente dá um lucro legal, ó Já temos uma aqui, ó, 850, tá? E aí nós temos mais pra cá, ó, eita Ó, 800, 850, 750, 800, tá? Opa, 800, hum, hum, 800 E aí vai, tá, pessoal, ó Nessa faixa aí, 750, tá? A maioria foi aí, ó, 750, tá? Grande maioria, ó Então, ó, então a gente está no lucro aqui Olha só, muitas cartas, tá? Essa daqui também valorizou um pouquinho Essa ainda não, mas não importa, tá? Ainda temos aqui, é... Alguns dias pra gente poder lançar Então estamos no lucro, tá? Então, e na José, dá pra gente fazer E deve ter até mais escondido aí Tem mais de 50 itens ali Legal, já vamos lançar então Algumas pra ver se deu certo mesmo Vamos ver se a gente não está aqui, ó Sempre a gente lança uma carta de teste, tá? 12 horas e deixa O preço que a gente quer, 1.400, 1.500 Viu que vendeu, opa, então valorizou Você vai lá e vai ver, tá? Mesma coisa isso daqui, ó Lembra que a gente comprou na mesma faixa? 750, 800, ó Já está, ó, 1.300 aqui Se nós pesquisarmos aqui Ele deve estar até mais, hein? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar 1.300, eu vendi Deixa eu ver 1.600 Ó, não tem... Não tem 1.600, ó Ai, danado Ó, já pegamos mais uma aqui, ó 1.400, né? Dá pra vender aí a mais de 1.600 Tudo bem Sem problemas Deixa eu dar só uma olhada Você viu que é lucro fácil, hein, pessoal? Lucro foi 1.800 aqui Tem muito, não? Ah, já dá pra vender 1.800, ó 1.800 Dá pra pegar mais uma barata aqui Ah, 1.500, ó 1.567, 8 Tá bom, hein? Dá pra ensinar aí pra boas aqui Tanto o William José, ó Mas, ó Ah, não vou pegar, vai Tanto o William José Tanto essa carta aqui tá boa 1.300 Beleza? Show de bola, pessoal Então vamos começar a lançar algumas Só pra vocês verem que tá saindo, tá? Vamos subir algumas coisas ali Eu vou liberar isso aqui Dica de ontem, né, ó Isso aqui é dica dos pratas que eu passei, tá? Aqui também dica anterior E beleza, pessoal, ó Não temos mais nada ali Vamos zerar aqui Pronto Show de bola Lista vazia, né? Vamos jogar esse William José pra lá também Já vamos começar a vender a 1.500, né? Pode ser que ele suba mais Pode Vamos aqui, ó 1.500 Olha só o preço que nós pegamos Só lançar algumas Aqui, ó Tá fácil até de lançar aqui, ó Tá? Papum Já manda embora 800 Mais que Olha só As de 750 714 Uau, hein? Só 5% desconto E aí, tá? A cada venda Então a gente tá num lucro bem legal aqui Lógico que se a gente lançar aqui Tudo no mesmo preço tabelado A gente vai jogar o mercado lá embaixo, né? Naquele momento, lá Dentro dessa horinha aqui Não tem importância não Tá? O que importa é que a gente vai lucrar aqui Tá? Ó 750 Quem fez É... Dá uma comentada aí, né? Conseguir fazer e tal E aí é show de bola, tá? Lembra que eu falei Pega sempre no mínimo, tá? Sempre no mínimo 750 Porque você não vai estar nunca No prejuízo Porque sempre você vai conseguir vender Até mil você vai conseguir vender E aí você vai estar no lucro Se você não quer fazer Ah, demorou muito vender Demorou mais de uma semana Legal Quer despejar no mercado aí Você vai despejar com um lucro Nunca com prejuízo Beleza? Pessoal Ó Vamos ver se a gente já vendeu algumas aqui Só pra gente não perder muito tempo, tá? Vamos lançar essa daqui, ó 1.700 Vamos lançar 1.700 Nessa aqui Que eu sei que vende Tem mais dela ou não? Não Tem 1.000 de juros Beleza Mais uma de 1.500 Vamos ver se já tá começando a vender ela ali ou não Ó Temos mais esses daqui, ó Esse valorizou Tá? Ó Esse valorizou Então dá pra gente fazer um lucro ali, ó Já vendeu praticamente todas que eu lancei, ó Beleza? É fácil, hein, pessoal Muito fácil Ó Tem 7 vendidos Vou lançar mais Vamos usar o tempo do vídeo aí Nós temos 6 minutinhos só ainda, né? Geralmente a gente faz uns vídeos grandes, né? Ó Sempre comprando barato Ó Vamos ver esse Pacheco aqui, ó Tá vendo? 750 Ó lá O Fernando Pacheco, ó 750 Tem mais um desse aqui, ó Ó Vamos lançar lá 950, ó Ó Né? Que mais Ó Ele, né? José Tem uma aqui que eu peguei um pouquinho caro Acho que eu peguei 1.400 nela aqui Não sei se foi desse ou se foi de outro item aqui Peguei só pra testar mesmo, né? Vamos ver aqui Porque eu queria lançar 2.000 2.000 na carta, hein? Tem quanto tem DM? É uma boa procura, tá? Ó Vamos lançar todos esses aqui Pra gente não Vamos usar o nosso tempo aqui, né? Show de bola Abraço aí a todos que comentaram, tá? No vídeo anterior A gente tá consolidando aí Pra colocar nos próximos vídeos aí Os melhores comentários Ah, essa daqui Eu peguei um pouquinho caro Mas 1.300 Estamos no lucro, hein? Estamos no lucro Comprei agora Show de bola 1.100 Dá pra pegar também e já vender Ó Bom, tem um Pacheco aqui Vamos dar uma olhada, ó 750 Tudo no mínimo, tá? A gente pegou, ó 650 Esse também, ó Tudo no mínimo, tá? Tudo com um certo Ó, tá vendo? Ó Tudo com um certo lucro ali, ó Gameiro também, ó Tá? Show de bola Bom Vamos ver se Pacheco É Fernando Pacheco, né? Vamos dar uma saída aqui Quer ver? Já vendeu um monte Olha as coisas Já vão só Já vendeu tudo Meu Deus Aqui, ó Ó o outro aqui, ó Já foi um Que mais? Ó o outro aí, ó Deixa eu ver O Fernando Pacheco Ó, já vencemos um aqui, ó Deixa eu ver Por quanto nós Olha só 1.300 1.600 Vende Deixa eu dar uma olhada aqui Esse Fernando Deixa eu ver isso aqui Não tem Tá Fernando Pacheco Um Fernando Vai Fernando Pessoal Like, hein? Não vai esquecer o like não, tá? Fazendo o favor Só, hein? A única coisa que a gente pede Não faz mais nada Só isso aí O resto é tudo gratuito Deixa eu ver Fernando Pacheco 1.400 Tem Tem algumas aqui Beleza Eu peguei por 750, né? 7.714 1.200 Tem? Ó Ah, 1.200 Vende, hein? 56 minutinhos Aqui vende, ó Dá até pra encontrar Mais uns baratos Aqui Deixa eu ver se dá Vamos ver se tiver 7.714 Ó, não tem Beleza 1.200 Vende agora Vou vender agora 1.200 Vou lançar 1.200 Não vou desperdiçar Não, hein? Vou já lançar Aqui, ó Vamos no Pacheco Lá Deveríamos ter comprado Mais, hein? Mas tudo bem Só foi pra gravar Mesmo pra vocês Sem importância, tá? Pode ser que eu Segurando Eu venha um pouquinho Mais caro, tá? Mas já quero Liberar Isso aqui É só pra mostrar Pra vocês aí Esse Ó, tem mais um aqui Beleza É, pra mostrar Esse tipo de trade Pra vocês, tá? É um investimento Fácil de fazer Ó, mais um Tá vendo que tá Brotando carta aqui, ó Ó, mais um aqui De 1.200 Ó, tem mais um aqui, ó Que eu peguei ali Mais em cima, né? De 1.900 Tranquilo Ó, tem mais, ó Bom, esse aqui vai 1.300 Essa aqui eu peguei Um pouquinho mais caro, né? Tem mais? Não tem Beleza Aqui são aquelas Cartinhas Pratas, né? Vocês viram o vídeo anterior Quem não viu Dá uma passada lá Isso aqui vende bem, tá? 350 É tudo da Premiere Tudo da Premiere Acima de 600, tá? Ok, 200 Ó, vende acima Acima de 600 Inclusive, essa aqui Deve ter até um pouquinho Mais caro Deixa eu ver 400 Olha só Já dá pra vender bem, tá? Show de bola Premiere O que mais nós temos aqui? Ó, temos uma Titi Temos mais cartas aqui Deixa eu dar uma saída E entrar de novo, né? Só pra ver se ele atualiza Alguma coisa aqui Vira e mexe Aparece mais um Vamos ver aqui Não, eu queria mais William José Pena que eu não comprei, né? Pessoal Mas é só uma amostra aí Tá? Tem o Gameiro ali também Que valorizou Depois eu vou sair Lançando aqui Ó, já vendeu 25, pessoal 25, ó Tá? Então todos William José Já foram, ó Tá vendo? Todos 1500 foram todos Ok? Dá Ó Ó Ah, vendi esse aqui 1200 Ó, já tá saindo Até os Pacheco Já estão indo embora Então, ó Muito bom Muito bom mesmo, hein? Tem mais Ó, só tem os Pacheco aqui Logo eles vão embora, tá? Logo eles vendem todos Todos mesmo Beleza, ó Já vendeu mais um, hein? Ó Vamos ver aqui Deixa eu ver Eu sei que subiram as coisas lá Deve ter vendido mais um Ó, esse aqui, ó Show de bola, hein? Logo vende os outros aí Pessoal Deu muito certo Vocês viram, ó Já lotamos aqui Ó, vendeu mais dois, hein? Vendeu mais dois Muito bom Deu muito certo Eu vou Vou entrar aqui Só pra gravar essa telinha aqui, ó Pronto Só pra gente ficar aqui Pessoal Fantástico Até o próximo vídeo aí Espero que vocês possam ter lucrado também, né? Ó, quiser eu lanço esse aqui também, ó Posso lançar esse aqui Pronto Ó, vamos lançar esse daqui, ó 1700 Eu vou abusar Vou lançar 1800 nela aqui, ó Tá? 1800 nela Beleza? Dá pra vocês sniparem também O William José, tá, pessoal? Tá muito bom lá Tá muito bom o sniper aqui, ó Quer ver? Ó, vou até colocar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar alguns ou não Ó, pra fazer um lucro rápido aqui, ó 1200 não 1500 vende Ó, 1500 Beleza, ó 1400 ali 1500 vende agora, tá? Menos de 10 segundos Vocês viram que eu lotei minha lista ali 25 para mais Deveria ter comprado mais, né? Mas tudo bem Tranquilo Sem problemas Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar algum aqui Sempre dá uma olhada nos lances aqui também, tá? 800, ó Esses lances eu daria, viu? Esses caras tão tirando 1000 1100 1500 Vamos ver se Esses caras tem culhão pra tirar Aqui, ó 850 Aí tem uns de 1000 ali, ó Dá 850 neles Sabendo que agora, nesse momento, já tá 1500 1600, tá? Ó, 900 Pode dar um lance e deixar Vamos ver se tem, ó Ele tá dando Ei, desci, ó Olha só, mano Fui no lugar errado Dá pra comprar, hein? Ó Eita, porra Oh, foi mal Ah, uma deu, hein? Vendendo a 1600 Tá bom Vou lançar 1600, pessoal 1600 Ó, já deu mais uma Tá vendo, ó 1200 1600 Você tá no lucro Eita Pega Ai, olha Fui na outra Deixa eu ver se dá Ah, danado Ó, 1200 ali também Uh, cretino Sabe, beleza Olha só, hein Pegando aqui Já vendendo Já tá no lucro É um lucro pouco Mas é um lucro por carta, ó Olha lá, ó Mais uma Tem uma de 1000 ali Vamos ver se a gente Ó, 1500 Já tá 1500 Tá vendo? Já não tem mais Quando aparecer a mensagem Não tem mais A gente lança as nossas Tá, beleza? Vamos ver aqui, ó Só pra vocês verem Como que faz um lucro fácil Aqui, tá? Isso sim Isso aqui sim Ó, já saiu mais uma Isso aqui sim Ó, era barato, hein Já foi embora Isso aqui sim É o verdadeiro trade Bom, aqui não Verdadeiro trade, pessoal Aqui é lucro Lucro mesmo Né Que você vê aí É Faz 100 mil Por hora Uma prova Prova comprando Ó, 1500 1200 1500 Já vende aqui agora Já não tem mais Já lança mais esse aqui, ó Lança mais esse Tem mais Tem, hein Pessoal que não é inscrito Já vai se inscrevendo aí, hein Vão estourar esse botão De inscrever aí E outra coisa Like, hein, pessoal Like Por isso vocês não recebem notificação, hein Vocês não dão like Pessoalzinho Tem dado like sim Ó Esse aqui não Beleza Vamos sair Será que eu comprei mais ou não? Ó, 28 Logo Logo Vende de todos Aqui, ó Deixa eu ver se tem mais 1500 Eu lancei, né 1500 Ó, os Pacheco Foi tudo, hein Eita, nós Tem mais Pacheco aqui Mas Pacheco aqui Devia ter vendido mais caro Tem, tem William José William José Uuuuh Deixa eu ver Vendeu Uuuuh Vendeu aqui Olha Vende, mano Vende, vende, vende Logo vende, hein Tá vendendo todos Por 1500 Por 1500 Pessoal Muito, muito fácil, hein Vamos ver se vai vender Esse aqui, ó Se vender Ó, se demorar 10 segundos Eu vou doar 10 mil coins, hein Um Dois Três Quatro Cinco 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 e meio Seis Sete Oito Deixa eu ver aqui Ah, já vendeu Já vendeu Subiu Ah, vendeu, hein Vendeu Ó, já vendeu, hein Só ficaram os dois, hein Então aquele lá vendeu Graças a Deus Ó, vamos ver isso aqui Esse aqui vão vender também Bom, vocês vão ver que já vai vender, tá Eu não vou ficar um tempo aqui não Porque isso não é uma live É um vídeo Mas a gente faz isso aqui em live, tá, pessoal Quando a gente não 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 acontece como a gente quer A gente doa mesmo, tá Acompanha as nossas lives também Ó, já vendeu Ó, já vendeu aqui Em 10 segundos E o outro já vai vender também Pronto Pessoal Foi gratificante fazer mais esse vídeo pra vocês, tá É, foi um lucro bem interessante aqui Só o base, tá Pra vocês terem aí Pra vocês tentarem fazer também Quando a gente mostra pra vocês Tá bom Isso aqui dá pra gente fazer milhões de coins aqui Só nessa dica aqui Dá pra vocês comprarem aí 750 Vocês viram tantos que eu comprei Tantos que eu venci no lance Inclusive lance Deixa eu ver até Se eu venci mais um aqui, ó Ah, não é que eu venci 850, tá vendo Dá e deixa Dá e deixa Tem mais, ó Tem mais aqui, ó Dá aqui um lance aqui Tá bom E já vai dando Vai vencendo os lance Só tem um lance de 1.200 ali Ó, já dá aqui, ó E deixa Tá bom Ó, já vamos ganhar mais aqueles dois ali Já vamos lançar mais esses aqui Vamos já vender esse aqui Guilherme José Pronto Pessoal Deus abençoe Valeu a todos que deu aquele like maroto Valeu a todos que Comentaram, né? E tamo junto Um abraço Tchau É isso aí 10% gratuito E você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Não vai saber o que fazer É isso aí É isso aí Fantástico Beleza, pessoal Tranquilos Então agora vai aparecer aqui Os melhores comentários Desta semana Você que quer seu comentário Aparecendo aqui, ó Em destaque Em nossos vídeos Já deixa aqui embaixo mesmo Desse vídeo Seu comentário, ó Capricha Que eu quero ver todo mundo Aqui no próximo vídeo Vem, abraço Tchau 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 Tchau